Uma criança ficou com o pé preso em uma caixa de esgoto, é isso? Me dá aqui, olha a imagem. Gente, essas caixas de esgoto aí, a criança ficou com o pezinho preso ali, olha aí, tem aqueles buraquinhos, né? Aquela tampa, né? Tem a tampa e o bombeiro teve trabalho ali, né? Vamos saber como é que foi esse trabalho todo para tirar o pezinho dessa criança, desse buraco? O capitão Hugo de Oliveira Basílio, do Corpo de Bombeiros de Senador Canedo, está comigo aqui no Balanço Geral. Capitão, boa tarde. Boa tarde, Luares. Tudo bom? Muito obrigado por nos atender. Conta para a gente, como é que vocês fizeram para retirar o pezinho dessa criança do buraco? Então, essa ocorrência é uma ocorrência até comum para a gente, essa questão de crianças que se acidentam, né? Ela estava com o pé preso num suspiro ali, a gente vê que nessa tampa foi feito vários buraquinhos ali para suspirar aqueles gases formados na fossa, né? E a criança, ela conjuga muito bem ali a pulosidade com a baixa percepção de risco, né? Então, a gente foi até o local, é uma ocorrência que tem uma singularidade, uma dificuldade muito grande por conta de manter a segurança física, a estrutura física do pezinho da criança. Então, com muito cuidado ali, usando uma talhadeira, martelo, a gente foi aos poucos acalmando a criança, conversando com os familiares, até que a gente conseguisse retirar, porque era uma tampa grossa ali do concreto, né? Então, vocês tiveram que quebrar o concreto, mas como é que foi manter essa criança ali, aguardando todo esse procedimento? Porque a criança, certamente, ela iria chorar, não tem algum movimento ali que poderia até machucá-la, né? É, e isso pode acontecer também quando a gente vai tentar retirar, né? Os familiares, principalmente, que estão com muita ânsia, com adrenalina lá em cima, acaba que numa ocorrência dessa pode machucar o pé da criança. Então, é preciso realmente muito cuidado, é chegar... Ajuda muito a questão da gente ser do corpo de bombeiros, a criança geralmente já gosta, a gente já chega conversando, brincando com a criança, analisando a situação, os outros riscos que podem estar envolvidos ali ao redor, e isso ajuda muito, né? Quando a criança vê o corpo de bombeiros, ela geralmente sonha em ser bombeiro, a gente já conversa, fala, não, vamos visitar ali o quartel, né? Tem toda essa parte que tem que ser feita assim, porque pode atrapalhar demais se a criança tiver... se a criança tiver nervosa. Então, na verdade, é um trabalho que, ao mesmo tempo que está retirando o pezinho da criança, tem que entreter a criança de alguma forma para que ela fique calma, né? Tem que entreter ela, ajuda demais se a criança estiver calma. No caso ali, a gente percebeu que o pé só estava preso, não estava machucado, né? Então, é uma situação que já fica mais tranquila para a gente. Se tivesse o pé machucado, a criança ia estar bem mais nervosa, a situação ia se tornar bem mais delicada, mas não estava. Então, a gente só... ela estava um pouco nervosa, é claro, né? Já estava há algum tempo ali com o pé daquele jeito, mas conversando com ela, falando, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E, realmente, os nossos homens têm muita experiência, porque é todo dia lidando com situações assim. Então, a gente sabe como lidar, como fazer, como lidar com os materiais que existem, né? No caso aí, uma tampa de cimento. Como intervir sem que esse material venha a machucar ainda mais e deixar uma situação mais crítica do que já estava. Parabéns aí, né? Então, quero agradecer ao capitão Hugo de Oliveira Basílio, do Corpo de Bombeiros de Senador Canedo. Mais uma ocorrência, digamos, inusitada, mas faz parte da rotina dos bombeiros aí. Capitão, boa tarde, obrigado por falar com a gente. Parabéns pelo trabalho, viu? Eu que agradeço, muito obrigado. É, e quem tem criança em casa, quem tem idoso em casa, é bom tomar cuidado, né? Às vezes, uma rampa, uma elevação qualquer, um buraquinho qualquer, pode resultar num acidente.